Música Estamos com o ex-prefeito Orlandinho da cidade de Cruz das Almas, pré-candidato a deputado estadual, também presente nesse encontro aqui com o ex-secretário da Saúde, Jorge Sola, e algumas outras, claro, pessoas importantes, influentes da política. Orlandinho, nos fale desse encontro, claro que é muito importante nesse lançamento da candidatura de Jorge Sola, deputado federal, e você também pode falar um pouco mais da sua pré-candidatura a deputado estadual. Olha, eu estou muito contente de estar aqui em Santo Antônio de Jesus, depois de ter cumprido uma tarefa árdua, mas acho que profícua com um resultado muito bom, como prefeito de Cruz das Almas por dois mandatos. Muito contente, quero agradecer a generosidade dos amigos Conceição e doutor Arthur, aos companheiros e companheiras que fazem um esforço para melhorar cada dia mais a saúde no Recôncavo. O Encaja é uma instituição forte, com grande competência, prestando um serviço de alta qualidade para a população do Recôncavo inteiro. E eu fico muito contente de estar aqui para falar um pouco de política também, prestigiar o lançamento, ou pelo menos um encontro, com o companheiro aguerrido, lutador, que foi ex-secretário de saúde do governo Wagner, Jorge Sola, e está me confraternizando aqui com o Berdan, meu companheiro do Partido dos Trabalhadores, Manuel, todos que estão aqui junto conosco, mas também falar um pouco da nossa intenção, da nossa motivação. É para valer a sua pré-candidatura? É para valer, sem retorno, não tem retrocesso, eu tomo minhas decisões de forma bem madura em minha vida. Quando eu disse que seria candidato, eu já tinha feito todas as reflexões com meus companheiros, minhas companheiras, com minha família, que é muito importante. E é uma candidatura para debater as questões do Recôncavo baiano. São muitas questões importantes que nós temos que discutir e é lamentável que a região do Recôncavo baiano tenha, eu acho que nenhum representante genuíno da própria região do Recôncavo com cadeira na Assembleia Legislativa. De modo que eu pretendo ser esse espaço de construção, esse espaço de debate das políticas públicas aqui do Recôncavo. Eu sou pré-candidato, obviamente, e a partir do dia 28 de junho teremos, sem sombra de dúvida, a homologação do nosso nome na Convenção do Partido dos Trabalhadores. E vamos percorrer, arregaçar as mangas e percorrer nesse Recôncavo inteiro, debatendo, construindo políticas públicas propostas para a região do Recôncavo. O seu raio de ação maior e como base é apenas Cruz das Almas? Ou, como você já disse, que vai arregaçar as mangas e sair por esse Recôncavo? Quais as cidades que você tem mais identificação e que tem procurado mais mostrar o seu trabalho e as suas propostas? Desde Conceição da Feira, passando por Cachoeira, Moritiba, Conceição do Almeida, Sapeaçu, Santo Antônio tem muitos amigos, certamente teriam a lembrança, o Baíra, o Vazedo. Tenho rodado todo o Recôncavo e uma parte do Vale do Jiquiriçá e do Baixo Sul também. É uma candidatura que, sem sombra de dúvida, é competitiva e tem possibilidade de chegar lá. E hoje você tem um encontro importante em Cruz. Nos fale desse encontro, qual o objetivo dele? É um encontro, uma plenária, um encontro para nós discutirmos exatamente isso. Políticas públicas para o Recôncavo, vão estar lá várias lideranças, candidatos a deputado federal, prefeitos, prefeita, vereadores e seguramente uma expressão muito forte também do povo de Cruz das Almas. A partir das 18h, 18h30, nós estaremos lá reunidos com os amigos que têm interesse em discutir uma proposta avançada para o Recôncavo Baiano. No Paraguaçu você realmente foi assinado a ordem de serviço importante. Para quem não tem conhecimento, fale dessa ordem de serviço com a presença do governador que você acabou assinando e a importância dela. O que houve essa semana foi assinatura da ordem de serviço para a ligação de governador Mangabeira até Cabaceira. Muito importante, o governador esteve lá em Cabaceira. Vai melhorar significativamente o acesso da BR-101 de governador Mangabeira até Cabaceira. Foi um prazer, outro, fala com você. Eu que agradeço, um abraço. Eu que agradeço, um abraço.